Olá, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar um vídeo super legal. No vídeo de hoje eu vim aqui mostrar para vocês a reforma do meu quarto. E se você quer assistir esse vídeo, vem comigo! Vem para o mundo da live! Bom, então, galerinha, eu não vou estar fazendo aquelas reformas quando as pessoas mudam todos os móveis do quarto. Eu vou estar fazendo uma reforma mais básica. Eu vou pintar a parede do meu quarto. E nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Não vai ser uma reforma tão grande, mas eu acho que o vídeo vai acabar ficando muito longo. Então, talvez ele tenha de duas a três partes. Mas vai ser muito divertido. E se você gostou desse tipo de vídeo, já vai deixando logo o seu like, se inscrevendo aqui no canal, se vocês ainda não são inscritos. E agora, vamos para o vídeo. Para começar, nós vamos pintar a parede do meu quarto. Ó, a gente vai começar por essa parede aqui, que é onde ficam os quadros. E a única coisa que a gente fez até agora foi tirar o lale que ficava ali na parede. Porque quando a minha mãe colou, ela colou um pouco torto. Eu não sei se vocês percebiam quando eu gravava o vídeo virado para ali. Então, o lale estava um pouco torto, a gente acabou tirando. Tirou até um pedaço da parede, mas meu pai vai consertar. Tá vendo? Ficou a marca ali do escritulare. Também está com a cola ainda. Então, agora nós vamos mudar de cor. Será que eu vou querer continuar no rosa? Será que eu vou mudar a cor do meu quarto? Já vai colocando a sua opinião aqui nos comentários. E qual cor que vocês acham que eu vou pintar. E como vocês sabem, primeiro a gente bagunça tudo para poder depois ver aquele resultado ali. Então, a gente vai começar afastando tudo, tirando tudo daqui para o meu pai poder começar a pintar. Então, eu vou tirar logo aqui os quadros. Bom, esses quadros aqui, eu não sei se eles vão continuar nessa parede. E também, se continuar, a gente vai colocar o quê? Mais para baixo. Porque quem colocou foi minha mãe. E eu estava na escola, gente. Ela colocou o negócio lá em cima, quase aqui no teto. Então, nem dava para ver no vídeo. E agora eu vou tirar aqui a placa. Gente, eu tenho medo de tirar essa placa da parede. Ela está meio pesadinha. E em breve estará a placa de 1 milhão aqui na parede. Então, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, já se inscreve logo para a gente poder chegar a 1 milhão. E a placa de 1 milhão chegar aqui em casa. Se você não assistiu o vídeo quando a minha placa de 100 mil chegou, eu vou deixar aqui em cima nos cards. Então, agora eu vou tirar as coisas daqui de cima e afastar a cama. E agora está na hora de eu colocar a mão na massa, galerinha. Meu pai já passou uma mão na parede toda. Olha, gente. E aqui onde estava esse lar e também onde tinha os preguinhos, já tampou bastante. Do jeito que eu sou desastrada, já estou até com medo. Mas vamos, gente. Bom, por enquanto a gente só está passando o branco, tá? A cor que eu escolhi não foi branco. Senão, né? Vocês podem achar, ah, ele escolheu branco. Mas não é branco, não. Então, vamos lá. Vou pegar aqui. E vamos começar. Ai, gente. Eu vou começar aqui do meio mesmo. Meu pai, eu estava vendo ele fazendo. Eita, eu acho que eu passei muito de... Eu estava vendo ele fazendo. Ele estava começando de baixo. Gente, ele não está sujo. Olha eu. Mal comecei, estou com medo de ir para o meu cabelo isso aqui. E agora eu vou espalhando, ó. Lá em cima e vão todos. Gente, mas eu estou suja toda. É muito divertido. Ó, galerinha. Já sirvo para pintar a parede, tá? Pode me contratar aí. Pintora profissional. Ó. Estou arrasando. Galerinha, só para dizer que eu não estou contribuindo mesmo com a pintura. Porque essa parte é com o meu pai. Porque eu já comecei pegando muita tinta. Não peguei muita tinta? Eu acho que eu molhei demais aqui a parede. Estou tentando espalhar. Mas eu vou deixar isso com o meu pai. Porque, olha, cansa ficar... Eita, quase que vim no meu rosto. Cansa ficar aqui mexendo o braço. Eu vou deixar para ele a parte da pintura. Então a pintura continua. Já, já eu volto para poder mostrar mais da reforma para vocês. E a parte da parede, meu pai já terminou. Ele já passou as duas camadas de tinta que tem que passar aqui. Olha como ficou. Ficou branquinho. E nem vou colocar a mão. Porque antes estava aquele rosa mais clarinho. E estava muito sujo, né? De mãozada, de pesada. E agora o meu pai está fazendo aquela parede ali de trás. Que é o rosa mais forte. Ela também é diferente. Diferente. A parede ali de trás é igual essa parede aqui, ó. Que tem essa textura diferente, tá vendo? Tem essas bolinhas. E naquela parede ali, o meu pai vai tentar fazer uma coisa super diferente. Então ele vai estar colocando aquelas fitas. E eu não vou falar ainda para vocês o que a gente está tentando fazer. Mas vocês olhando já devem ter uma noção, mais ou menos, né? Então ele está colocando as fitas ali. E depois vai começar a pintar. Galerinha, mais um dia de reforma do meu quarto. E eu vou mostrar agora uma coisa para vocês que não deu muito certo. Bom, eu mostrei para vocês que eu e meu pai estávamos fazendo as linhas aqui nessa parede. E ele já tinha até começado a pintar. Olha, galerinha, tá vendo? Ele estava tentando colocar tudo branco. Para depois poder ir pintando cada faixa de uma cor. Ia ficar lindo tudo colorido. Mas não deu certo por dois motivos. Primeiro porque essa parede tem essa textura diferente. E segundo porque o branco passou cinco mãos de tinta branca que não estava cobrindo. Tem umas partes que ainda estava dando para ver. E outro motivo também foi que aqui quando ele pintou, está vendo o que passou? Ele colocou uma fita crepe para não passar, mas não adiantou. Então não vai dar certo fazer as listras. No final não ia ficar um resultado legal. Ia ficar torto. Então a gente preferiu pintar essa parede tudo de uma cor só. E essa parede vai ser rosa, só que um rosa mais forte. O nome da tinta é rosa, açaí, né? Tipo, já amei. Porque amo rosa, amo açaí. Então vai ficar uma cor linda. Então agora está na minha vez de pintar de novo aqui a parede, gente. Bora lá. Vou passar nessa parte. Pode passar aqui no branco? Então vamos lá. Vou passar aqui onde está branco. Ai, olha que legal. Gente, olha que rosa lindo. Estou muito apaixonada. Bom, galerinha. Então agora o meu pai vai ficar pintando aqui essa parede. E quando tiver alguma coisa de diferente eu volto para mostrar a vocês. E, gente, olha como está um rosa lindo. Estou muito apaixonada. Ficou muito linda essa cor. Então continuando aqui o nosso diário de reforma aqui do meu quarto. Bom, hoje é dia do meu pai pintar essa parede aqui. E como eu falei no início do vídeo, para vocês passarem super rapidinho. Mas para mim está demorando para caramba, gente. Estou muito ansiosa. Para o resultado final. Mas para mim está demorando muito, gente. Eu já fui viajar. Já voltei. Comecei a vir de cabelo liso. Já estou de cabelo cacheado de novo. Mas bora lá. Hoje o meu pai vai pintar essa parede aqui branca. Como eu falei para vocês, ela está branca. Mas ela não vai ficar branca. O meu pai vai fazer uma coisa super diferente. Vai ficar super linda. Então vamos lá. O meu quarto ainda está todo bagunçado. Está sem colchão. Eu estou dormindo na sala. Então bora lá que eu vou filmar para vocês o que o meu pai vai fazer. Meu pai está aqui com essa tinta aqui. Que é o rosa açaí. Que ele pintou essa parede aqui. Ficou muito lindo. E ele também está aqui com a estopa. Que é esse negocinho aqui. Mostra aqui, pai. Está vendo? Que quando ele passar na parede, galerinha, vocês vão ver o que vai acontecer. Como vai ficar legal. Então vai lá, pai. E quando ele vai tirando, olha o resultado que eu mandei, galerinha. A parede vai ficar toda assim, sabe? Vai ficar muito linda. E é bem rapidinho, porque não precisa pintar a parede inteira, galerinha. Não vai ficar ela toda rosa. Então ele vai batendo ali a estopa e vai ficando assim. Vai ficar muito lindo, gente. Estou super ansiosa já para o resultado final. Imagina toda essa parede aqui com esse negocinho assim. Vai ficar maneirão. Então meu pai já acabou de pintar a parede. Ele está terminando só ali num cantinho mesmo. E olha como ficou, gente. Está tudo pronto. Ficou muito maneiro. Vou mostrar agora de longe. Deixa eu descer da cama, que eu estava... Ai, lindo. E olha, galerinha, como que ficou. Ficou assim. Eu amei o resultado, gente. Vai ficar lindo para tirar foto. Para poder... Que vai ser também o cenário do vídeo. Eu amei. Então eu estou com três parentes diferentes ao meu quarto. Quase quatro, né? Que tem essa. Aí tem essa daqui, que é assim. Nessa ficou esse rosinha mais clarinho, que era o que já estava. E nessa daqui também. Continua a mesma cor que já estava. E essa daqui tem essa textura também diferente. Então ficou assim as paredes do meu quarto. Galerinha, então hoje é o último dia de diário de reforma aqui no meu quarto. Como eu falei para vocês no início do vídeo, ia ser bem rapidinho. Então por isso que o diário de reforma geralmente tem o quê? Vários vídeos, né? Três, quatro. Mas aqui no meu canal só vão ter dois vídeos. Que vai ser a primeira reforma, que foi pintando e depois decorando. E agora eu vou mostrar para vocês os dois móveis novos que tem aqui no meu quarto. O primeiro é a minha penteadeira, galerinha. Sim, agora tem uma penteadeira muito linda. Ai, gente, eu estou apaixonada. Olha como que ela é. Depois eu vou mostrar com mais detalhes. Então eu só estou mostrando mesmo, tipo assim, agora. E opa, não estou, tipo, com muito detalhe. Que depois eu vou mostrar no outro vídeo. E também tem aqui a minha mesinha de estudos. Vou me abaixar aqui, porque se eu ficar em pé, ó, claridade, vocês não vão ver nada. Então, ó, ela é assim, bem simplesinha mesmo. E eu vou mostrar depois com mais detalhes no outro vídeo. E se vocês quiserem ver como que vai ficar a nova decoração no meu quarto, que eu vou mudar várias coisas aqui. É só assistir o próximo vídeo, que vai ser diário de reforma, hashtag decoração. Não sei ainda como vai ser o título, mas vai ser decorando. Então a reforma foi essa, galerinha. Meu quarto já está pronto praticamente. Agora só falta decorar, que é o que eu vou fazer no próximo vídeo. Bom, então, galerinha, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e deixe seu comentário aqui embaixo. Um beijo e tchau. Até os próximos vídeos.